Ei, eu tô preocupado, você tá chateado, eu te conheço, te conheço, é, eu tô, eu tô preocupado demais com o Leonardo, aquele cantor, Leonardo, o cantor, ele tá internado no hospital, não me diga, entre a morte e a morte, e o Leonardo, entre a morte e a morte, como? É porque se ele não morrer no hospital, meu irmão mata ele. Ele abusou de alguém na tua família? Pô, sou eu, no qual eu dei uma festinha de lá no Buriti, pra comemorar meus 40 anos. 40? É, eu comemoro meio atrasado. Ah, pô. Uns 30 anos. Ah, mais ou menos. Mas me fala aí do Leonardo, que eu tô preocupado. Aí, eu, no meio da festa, ele apareceu lá, ele é meu vizinho de fazenda lá. Ah, é, eu não sabia. Ele apareceu lá com 10 caixas de cerveja e falou, pro meu consumo eu já trouxe. Aí, eu, chorei, larga. Aí, a mulherada da Redondeza, tudo formou fila pra abraçar ele. É, porque ele é uma pessoa muito querida, muito cinquante. Aí, ele começou, ele vai escutando. Aí, ele começou a abraçar aquela mulherada toda, beijar, né? Aí, na quarta vez que a minha cunhada entrou na fila, meu irmão desconfiou, sabe? Ô, 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 espertinho, meu irmão, hein? Nossa, pra mim, todo mundo é esperto demais, né? Aí, ela, o Leonardo deu um abraço nela, deu uma enganchada nela, assim, mas tão forte que até bufou. Meu irmão falou assim, que que é isso? Perguntou. Ele falou, calma, seu Arlindo, isso aqui é um abraço técnico. Você sabe o que às vezes é, meu irmão? Chorei, larga. Aí, eu sou, o Leonardo denunciou assim, agora só beijar minha cunhada, pum, na fila de novo. Meu irmão, ô, Yano, né? Eu sou, ele foi, o Leonardo foi dar um beijo na bochecha dela, escorregou, pegou na boca. Beijou na boca? Beijou na boca. Meu irmão esfregou o zóio, assim, chegou perto de mim e falou assim, escuta, cê tá vendo o que eu tô vendo? Aí, eu falei, tá, eu tô, né? Ele falou, aquilo ali que é o talo de beijo na boca. Aí, eu falei assim, pra mim, aquilo é beijo de campainha, porque o trem já pegou a garganta. Quando eu acabei de falar, meu irmão já tava montado, o Leonardo. Meu Deus. Mas bateu nele, pum, pum. E o Leonardo? Pum, pum, pum. Não falava nada? Carma, carma, seu Arlindo, isso é beijo técnico. Beijo técnico. O entusiasmo dele, mal cabia dentro da caça. Mas me dê uma coisa, você me falou uma coisa que eu fiquei preocupado. Ele tá entre a vida e a morte? É. O que que aconteceu? Não, isso já foi ontem, que o meu irmão pegou eles dois de novo. Novamente? É. Fazendo o quê? É. Beijando, abraçando? Não, eu tava atrás numa moita e ela tava com a saia na cabeça e o Leonardo com a caça no chão. Aí, não tem explicação, não tem explicação. Não, não tem explicação, mas o Leonardo explicou. Ah, explicou? O que que ele disse? Carma, seu Arlindo, isso aqui é um estupro técnico. Dá uma carta aí. Vamos fazer uma cartinha. Aqui é a carta de hoje. Eu agora quero escrever pra Hebe Camargo. Pra Hebe? Você conhece ela? Minha amiga, muito amiga. Profundamente? Lógico. Pessoalmente? Há mais de 50 anos. E eu queria ser cozinheiro dela. Ah, é? Você cozinha bem? Porque... Cozinho. Mas ela, todo mundo tem cozinheiro, eu não vejo ela fazendo receita, né? Ah, lá pro programa dela? Vou mandar uma cartinha pra ela. Então, você entrega pessoalmente? Entrega, entrega pro Mario. Põe aí, põe aí. Senhorita. Senhorita? Ela já casou? Claro, rapaz. Então, põe aí. Dona Hebe. Quantos omelete a senhora conhece? Quantas omeletes a senhora conhece? Tô te mandando a receita. Calma, mas tô te mandando receita. Do omelete de... Sim? Do quê? Do omelete de ovo. Do omelete... Do omelete de ovo. Todo omelete é com ovo? Do omelete de ovo com batata. Ah, omelete de ovos e batata. Põe, põe aí. Ah. Picas. Hã? Picas batata. Ah. Picas a batata. Bem pequenininho. Bem pequenininho. Mas se preferir... Mas se preferir... Pica grande. Vou parar por aí. Esse negócio de picar... Esse negócio de picar batata não vai nascer. Esquece. Agora você me tira... Me dá um consolo aqui. Quer dizer que aquele assunto da minha cunhada, dos beijos, é tudo mentirinha? Tudo. Quando você assistir, por exemplo, uma novela, você vai ver assim frutas, whisky... Os beijos... Os beijos, tudo isso é tudo mentira. Aquela comida é mentira. As comidas também. A bebida, aquelas flores são artificiais. Não, não, mas as comidas também é de mentira. A comida também é de mentira. Graças a Deus. Ah, por que graças a Deus? Minha cunhada foi comida quatro vezes a semana passada. 200 mil dólares. J researchers lá, recado. Minha cunhada foi precisadora. A instantly fé é de mentira. Aí, gente, já joyou o colos. Existe.